Olá, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai falar sobre o verbo LASSE, que é um verbo que todo mundo me pede para falar um pouquinho mais sobre ele, e não é à toa porque ele aparece pipocando com muitos significados diferentes. Além do que, também muitos provérbios, muitas expressões são feitas com o verbo LASSE. Então eu vou começar dando um significado, explicando para vocês como entender os principais significados deles, os mais normais na língua alemã. E num vídeo mais para frente eu trago algumas expressões fixas, aquelas famosas NUMEN, VERB, VERBINNUNGEN, ligações entre um NUMEN, um substantivo, e um VERB, que são fixas daquele jeito e ninguém pode mudar, e a gente tem que saber. Então vamos começar pelo LASSE, que quem sabe, em inglês, vai lembrar do TO LET, que é o DEIXAR. Então nós temos lá, por exemplo, o famoso LET IT BE, LET IT BE, LASSESEIN, deixa que a coisa seja, aconteça. Ou o verbo TO BE ali, e a gente tem em alemão exatamente o mesmo verbo LASSESEIN, esquece, LASSESEIN. Por exemplo, o imperativo, deixa disso, deixe isso, que você está tão focado, tão, né, LASSEIN. A pessoa está lá querendo e não dá certo, LASSEIN. Ou para esquecer uma ideia, VERGISTAS, LASSEIN. Muito bem. E é importante a gente rever que o verbo LASSEIN é um verbo com mudança de vogal. Se a gente está falando do verbo com A, essa mudança de vogal só pode acontecer no treino do A para o E. E quem vai se lembrar aonde essa mudança de vogal acontece? Disse bem quem disse que é na segunda e terceira pessoas. Vamos dar uma olhada? E é ICH LASSE, ganz normal, ICH LASSE, DU LASSE, ERSE, SIE LASSE. VIR LASSE, tudo normal, partido VIR e ASI são nossos melhores amigos, nada vai mudar, é aquilo que a gente conhece, EN, TEN. LASSEIN, IER LASSE, SIE LASSEIN. Sehr gut. Se eu já estou vendo ali essa mudança de vogal, exatamente, é um verbo que causa. significa, então, que se ele está causando no presente, aprontando com toda essa modificação que dá trabalho para os alunos, significa, então, que ele é um verbo irregular. E o que acontece no pretérito, ela vai continuar causando. ICH LIS, EU DEIXEI. E no PERFECT, qual é o final de verbos irregulares no PERFECT, que a gente já falou várias vezes sobre isso, é o EN, muito bem, porque não adianta, né? ICH HABE GELASSEIN, E NÃO GELASTE. Olha lá, esqueçam o que eu acabei de falar. ICH HABE GELASSEIN. ICH HABE MEINEN KOFAR IA GELASSEIN. Deixei minha mala aqui. E, olha só, o que adianta, na verdade, vocês ficarem sabendo, ah, verbos no PERFECT terminam em EN, quando são irregulares? Não adianta em nada. O que adianta é o contrário, é vocês perceberem essas modificações nos verbos regulares, e falar, ah, já que LASSEIN é irregular, ICH LASSE DO LESS, significa que ICH HABE GELASSEIN, E NÃO ICH HABE GELASSEIN. Ou seja, né, vamos partir do presente para chegar a vocês construírem o PERFECT de forma independente. Não é mesmo? Agora vamos dar uma olhada, então, nesses significados. NICHT MITNEEMEN, ou seja, não levar mit consigo. Ou seja, no sentido de deixar, eu não vou levar. ZUMBAJKURHIA, bei dieser SITUATION, kann ich meinen Koffer hier lassen? Meinen, eu falei meinen, vocês podem ler meine ali, porque está no plural, exato. Mas professora, por que que ein Koffer, zwei Koffer, H? Palavras com fim em R, não tem modificação no plural. E no meu curso de artigo, formação de plural, formação de compôsita, e a capacidade de formar palavras por conta própria, vocês vão ter no meu curso, que daqui a pouco está saindo, fiquem ligados. Portanto, vocês têm que ficar independente, vocês têm que ler as coisas, e saberem o que o ER vem trazer, o que o Schen vem trazer, o que as composições da língua alemã vem trazer para vocês, ok? Então, está lá citar MEINE Koffer, é porque é plural. Can ich meine Koffer hier lassen? Muito bem. Schneiden. É o famoso, eu vou mandar cortar o cabelo. E no Perfekt, a mesma coisa. Ich habe meine Haare schneiden lassen. Porque olha só, você chega para o Alemão, está lá naquele papinho, você vai fazer esse final de semana. Ich möchte meine Haare schneiden. Ele vai falar, uau, onde você aprendeu? Ou seja, só por essa reação esquisita, a gente já vai, já vê que alguma coisa na situação, na comunicação, não rolou. E é exatamente isso. Quando você fala, ich möchte meine Haare schneiden, ele vai achar que você sabe cortar o cabelo, que você aprendeu, que você é bom, ou que você vai fazer sozinho e se aventurar aí nessa coisa de tentar cortar. O que não é uma boa, eu tentei algumas vezes. Então, olha lá. É isso que vocês estão falando para o Alemão. Ich schneide meine Haare. Was passiert? Das mache ich selbst. Agora, o Lasse vem para falar que outros. Uma outra pessoa vai fazer, ich lasse meine Haare schneiden. Se eu quiser trazer informação de quem faz isso vom Friseur, von meiner Mutter, von meinem Freund, você pode ainda falar quem vai fazer isso com o Fon. Muito bem. No Perfect, eu tenho o GE? Não. Ich habe meine Haare schneiden. Ich habe meine Haare gestern schneiden lassen. Professor, então, quando que o GE vai entrar no Perfect? No verbo Lassen, faz toda a diferença. Então, vamos lá. Vocês, então, podem fazer uma pausa aí no vídeo. Nós vamos tentar identificar a função do Lassen nessas seis frases. Welche bedeutung hat Lassen hier? Kreuzen Sie an. Então, vocês, nós temos lá a tabela nicht mitnehmen, nicht erlauben, nicht selbst, ou selbst, que é o self do inglês, né? Nicht selbst machen. Então, vocês podem ler. Dá uma pausa. Eu já vou te conhecer. Korrigieren wir dann zusammen. Nummer 1. Ich lasse meine schwere Tasche zu Hause. Hier ist die Idee, ich nehme meine Tasche nicht mit. Ich lasse mein Auto in der Werkstatt reparieren. Also, ich mache das nicht selbst. Das macht die Werkstatt. Quem faz isso? é a mecânica, a oficina mecânica. Ich lasse meine kleine Tochter nicht fernsehen. Já vimos esse exemplo. Eu não deixo. Ver TV. Kann ich meinen Kofa am Flughafen lassen? Exatamente. Um caso comum. A gente chega de viagens, às vezes quer deixar no aeroporto, fazer alguma coisa. Nummer 5. Ich muss meine Haare schneiden lassen. Die Idee, ich mache das nicht selbst. Und zum Schluss, por fim, Nummer 6. Wir haben den Vogel fliegen lassen. Deixamos o passarinho voar. Que maravilha! O lugar de passarinho não é em gaiola. E esse lassen é o de nós permitimos que ele voasse. Que ele voltasse a voar. E agora vamos dar uma olhada nessa frase. Die Brasilianer sind sehr gelassen. Isso a gente ouve muito. O que é esse gelassen? Que a gente deixa as coisas irem. no sentido de nós sermos relaxados. É por isso que a gente tem aqui a palavra gelassenheit. Essa coisa de deixar as coisas acontecerem por conta própria. Deixar, deixa ir, deixa fluir. Um outro exemplo de formação dessa frase com essa ideia. Die gelassenheit der Brasilianer ist eine große Inspiration für mich. Esse jeito de levar a vida deixando as coisas fluírem é uma grande inspiração. Então, é isso então. Aqui no sentido o gelassen entrou como adjetivo nós somos relaxados. Wir sind sehr gelassen. E como substantivo die gelassenheit. Der, die oder das termina em height? 100% Die toda palavra terminada em height. É feminin. Então, muito bem. No meu próximo vídeo a gente vai aprender algumas expressões cada uma mais legal que a outra eu sei que vocês vão adorar. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo. Vista.